Você tá maluca? Eu nem sei do que você tá falando! Tá, tá, tá! Essa história ainda não terminou! Solta! Você tá me machucando! Você não viu nada! É? Nada! Não viu nada! Não é teu nome, mas tá aquela de traja preta e se acalma! Vocês não vão me fazer de idiota, não! Eu não sou mais aquela idiota de antes. Já passou o que seu pai fez comigo, Thalita. Você sabia que eu tenho saudade daquela idiota? Você se tornou um ser intragável! Você pode estar brincando, né? Fala agora! Fala agora, Thalita! Você e o André estão tendo um caso! A gente transa! A gente transa, sim! E daí, mãe? É só sexo! Qual o problema? É só sexo! Eu não acredito, Thalita! Eu estou ele! Com tanto homem nesse mundo, minha filha, você é nossa! Eu poderia ter o homem que você quiser! E eu sei que eu posso! Eu sei que eu posso! E é por isso que eu tô aproveitando! Enquanto você perde o seu tempo com paranoia! Você afasta do André, Thalita! Você afasta do André! Por que você não diz isso pra ele? Você afasta! Foi ele que me procurou! Foi ele! Também? Você grudou igual um carrapato, né? O que você esperava? Que um cara com idade pra ser teu filho ia se contentar só com você? Uma coroa plastificada que só vive a base de remédio! E se enxerga! O que aconteceu, Thalita? Que quadro, doutora? Doutora! Pode profundo no abdômen! Quadrate inferior direito! Uma rachinha no local! Pressão 8 por 4! Acho que atingiu a cavidade peritoneal! Eu quero três bolsas de sangue negativo no discosso! Chama a anestesia e prepara a equipe! Acerto o cirúrgico agora! Vamos, vamos! Estela, como é que ela se cortou desse jeito? Fala! Estela, como é que ela se cortou? Estela, como é que ela se cortou? Estela, como é que ela se cortou? Estela, como é que ela se cortou?